Por muito tempo eu odiei o calendário. É muito além de dias marcados, são encontros desencontrados. Fins de alguns traços que acreditavam ser a obra finalizada. Por muito tempo eu odiei o relógio, pois cada fragmento das 24 horas me lembrava um você. Por muito tempo odiei agendas, nossos compromissos me perseguiam o coração adentro. Irresponsáveis. Promessas podem ser fatais quando feitas, embriagadas de amor. Um coração sóbrio sempre vem depois. Hoje... Era o dia do nosso encontro. Eu fui, fiquei algumas horas e fui embora. Me despedi de vez. Foi o melhor encontro que eu já tive na vida, pois... Pude sentir o gosto da minha própria companhia e me senti bem. Cumpri a nossa última promessa. Cuidar do nosso amor antes do mundo acabar. Afinal, quem sempre nos amou foi o meu coração.